Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h31 da manhã do dia 21 de 11 de 2023, o vídeo da organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu começo com um disclaimer que eu vou falar aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem positivo em sua maioria para o portfólio, o volume ok para o fraco ali, então ok, mas nada que chame atenção, acontecimentos, a gente teve o Lula oficializando os quatro conselheiros novos do CAD, que justamente dá coro para poder votar questões como a compra das operações das 16 plantas e um centro de distribuição pela Minerva da Marfrig, dando sequência ao processo que vai ao Senado, ao CAIA, o Conselho de Assuntos Econômicos no Senado e depois ao Plenário, está o Mubadala atacando novamente ontem no final da noite, a Zemp propondo ali retirada do novo mercado, o que enfraqueceria as exigências ali para fazer uma OPA, uma oferta pública de ações, parece ser o direcionamento que eles estão tentando, está tentando forçar novamente uma situação de compra da operação em preços muito baixos, não vejo os outros grupos de acionistas indo nessa direção, a gente já teve uma recusa anterior a um preço mais alto de 8 e alguma coisa, mas a gente tem que acompanhar, mas não me parece ali algo que os outros acionistas estejam interessados, a operação do Mubadala tem hoje 30%, 30 e alguma coisa por cento da operação, mas é necessário uma maioria e me parece que ali, como da outra vez, a gente deve ter um coming together, uma junção ali dos outros acionistas justamente para evitar esse tipo de coisa, mas a gente vai acompanhar ponto a ponto aí o que acontece. JBS comprando planta de suínos por 80 milhões de reais, não faz cócegas na operação, mas não custa citar aqui, e Fontes falando de conversas dentro do governo para substituir o Prates como CEO da Petrobras, aparentemente o Rui Costa, chefe da Casa Civil, foi encarregado dos nomes, o pano de fundo disso é o plano estratégico comentado na semana passada, onde o Lula aparentemente, de acordo com Fontes, queria maior foco no investimento nacional, quase espirrando aqui, então a gente tem continuidade aí da ingerência na operação comentada como possibilidade, como problema, nas análises da empresa no canal, especialmente ali a segunda, do segundo trimestre de 2023, foi a análise passada, desculpa gente, simplesmente meu nariz está quase, quase espirrando. Feza, Ferbaza, convocando o AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para desdobramento das ações de uma para quatro, cada ação passa a ser quatro ações, como nos outros casos, efeito psicológico, dividir um bolo em mais ou menos pedaços, altera zero o tamanho do bolo, Glaze, Dino e o PT, esse daqui vale citar, está subindo o tom ali em ataques contra jornalistas, o que é simplesmente absurdo, e é algo que não dá para deixar passar, seja a esquerda, seja a direita, é simplesmente o fim da picada, que a gente tem que passar por isso ainda, nesse momento, atacando ali, se não me engano, Andres Amatais, foi um dos alvos, que é simplesmente ridículo, a jornalista séria, o Estadão, que é um meio de comunicação séria, então assim, é o fim da picada, e iguala mais uma vez, com mais um fator, extrema esquerda, extrema direita. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, Minerva, Multia, Antiga Multilaser, Banco Pan, e essa aí, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo para todo mundo, e bora aí, que tem bastante coisa, mais tarde tem seleções, e mais tarde hoje tem a divulgação da primeira etapa do Analysis Cup, e a abertura na tarde da manhã, sai o resultado da primeira etapa, e a tarde sai justamente a segunda etapa, a gente tem três etapas setadas para definir o que eu vou analisar primeiro nos próximos finais de semana, valeu galera, beijão!